28 de abril de 1908, na cidade de Zintal, na Morávia, nasceu o menino Oscar. Filho de um industrial bastante rico, Oscar Schindler, cresceu numa família muito religiosa. Sua família de classe média católica pertencia à comunidade que falava alemão do Sudeto. Sudetos é um nome dado a uma cadeia de montanhas nas fronteiras entre a Tchequia, Polônia e Alemanha. O termo designa também a população de origem alemã dessas regiões. O jovem Schindler, que estudava engenharia, esperava seguir os passos do seu pai e tomar conta da fábrica de máquinas agrícolas. Casou aos 19 anos com Emily Schindler. Alguns dos colegas, vizinhos e amigos de Schindler eram judeus, mas não é possível afirmar que ele estabeleceu uma amizade íntima e duradoura com nenhum deles. Tal como muitos dos jovens que falavam alemão dos Sudetos, ele se inscreveu no partido alemão Konrad Reichland Sudeten, tendo-se inscrito no partido nazista depois da anexação alemã dos Sudetos em 1938. Depois que sua família perdeu tudo graças à Grande Depressão, Oscar mudou-se para Krakow, na Polônia, onde encontrou emprego como vendedor de máquina. Pouco depois do início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, Schindler, com 31 anos de idade, voltou para agora a ocupada Cracóvia. A cidade casa para cerca de 60 mil judeus e, sob administração alemã, provou ser muito atrativa para os empresários alemães que desejavam fazer dinheiro com a ocupação. Naturalmente astuto, Schindler apareceu inicialmente para alcançar algum sucesso para aqueles lados. Em outubro de 1939, apropriou-se de uma fábrica que era de um judeu. Através do conselho comercial de um contabilista judeu-polonês, Itzhak Stern, Schindler começou a construir a sua própria fortuna. Em Zablosi, arredores da Cracóvia, uma pequena fábrica de equipamentos de cozinha para o exército alemão começou a crescer. Em apenas três meses, a fábrica já empregava cerca de 250 poloneses, incluindo sete judeus. No final de 1942, a fábrica expandiu-se para a produção de munições, ocupando cerca de 45 mil metros quadrados e empregando quase 800 homens e mulheres. Destes, 370 eram judeus do gueto de Cracóvia, estabelecido pelos alemães depois de terem entrado na cidade. Desde cedo que Schindler adotou um estilo de vida extravagante, divertido-se à noite na companhia de mulheres e autos oficiais da SS. Até certa altura, o que colocou longe dos benefícios da guerra foi o tratamento humano para com seus trabalhadores, sobretudo os judeus. Schindler nunca desenvolveu qualquer resistência ideológica contra o regime nazista. No entanto, a sua crescente repulsa e horror à insensível brutalidade da perseguição nazista para com a população judaica provocou uma curiosa transformação em Schindler. Gradualmente, o seu objetivo egoísta de ganhar dinheiro passou para o segundo plano, dando mais importância ao fato de salvar o máximo de judeus das execuções nazistas. Uma das principais ferramentas de Schindler para a tarefa de salvar vidas vinha do fato de sua fábrica ser considerada como essencial para o esforço de guerra na Polônia ocupada. Desta forma, ele conseguiu obter não apenas contratos lucrativos com os militares, mas também retirou alguns judeus de jurisdição da SS. Quando seus empregados eram ameaçados com a deportação para Auschwitz por parte da SS, Schindler podia pedir para que fossem dispensados, argumentando que sua deportação iria dificultar seriamente a produção essencial para o esforço de guerra. Ele quer matar todo mundo? Ótimo! O que eu posso fazer? Trazer todos para cá? Schindler não hesitou em falsificar os documentos e empregar crianças domésticas e advogados como sendo experientes mecânicos. Para além disso, também foram protegidos trabalhadores sem qualificação ou temporariamente incapacitados. A Gestapo, polícia secreta criada pelos nazistas com o objetivo de monitorar e perseguir indivíduos, prendeu Schindler algumas vezes, tendo chegado a interrogá-los sobre possíveis irregularidades e favorecimento a judeus. Em março de 1943, o gueto de Cracóvia foi liquidado, sendo os judeus que ainda restavam transportados para o campo de trabalho esforçado em Pazlov. Nos arredores de Cracóvia, Schindler pediu ao brutal comandante do referido campo, Amangoy, que deixasse estabelecer um campo secundário especial para trabalhadores judeus da sua fábrica. Nesse local, era mais fácil de manter os judeus em condições relativamente toleráveis, fornecendo-lhes alimentos comprados com o próprio dinheiro no mercado negro. No final de 1944, Cracóvia e todos os campos secundários tiveram de ser evacuados devido ao avanço dos russos. A maioria dos prisioneiros, mais de 20 mil homens, mulheres e crianças, foram enviados para campos de extermínio. Ao receber ordem de evacuação, Schindler, que tinha conseguido aproximar-se do supremo comandante do exército, tratou de obter autorização oficial para continuar a produção numa fábrica que ele e sua mulher tinham estabelecido em Brundtlens, nos Sudetos. No entanto, em vez de serem transferidos para Brundtlens, 800 homens, dentre eles quais 700 judeus e 300 mulheres na lista de Schindler, foram desviados para Cross-Rosen e para Auschwitz, respectivamente. Quando soube do sucedido, Schindler tratou de assegurar a libertação dos homens do campo de Cross-Rosen. Depois, enviou seu secretário pessoal alemão a Auschwitz para negociar a libertação das mulheres. Foi necessário pagar à Gestapo sete marcos alemães por cabeça diariamente, Este foi o único caso na história do campo de extermínio e da libertação de um grande número de prisioneiros em um momento em que as câmeras de gás ainda se encontravam em funcionamento. Com a aproximação dos russos, em janeiro de 1945, 120 empregados judeus de uma pedreira foram evacuados para Golizou, transportados em vagões para gado sem comida nem água. Após sete dias de caminho em pleno inverno, os guardas da SS estacionaram os vagões às portas de Brunwitz. Emily e Oscar Schindler tiveram dificuldades em convencer o comandante que precisavam urgentemente das pessoas que se encontravam encerradas no comboio para a fábrica. Quando os vagões foram finalmente abertos, foram descobertos quase 30 corpos congelados. Schindler percebeu que o comandante desejava incinerar os mortos em um dos fornos de sua fábrica. Schindler conseguiu que fossem cremados, de acordo com os rituais religiosos judaicos, numa parcela do terreno perto do cemitério católico que tinha sido comprado especialmente para esse fim. Os restantes 107 sobreviventes, com seus corpos terrivelmente congelados e assustados, tiveram tratamento médio. Nos últimos dias de guerra, mesmo antes da entrada do exército russo na Morávia, Schindler conseguiu fugir para a Alemanha em território controlado pelos aliados. O magnato industrial no tempo de guerra encontrava-se então sem nenhum centavo. No entanto, organizações de judeus e grupos de sobreviventes apoiaram-no nos anos seguintes, ajudando a financiar, por longo prazo, mal sucedido, a sua emigração para a América do Sul. Quando Schindler visitou Israel em 1961, a primeira de suas 70 visitas foi recebido e extremamente bem tratado por 220 sobreviventes. Ele continuou a viver parcialmente em Israel e na Alemanha. Depois da sua morte em Hildensheim, na Alemanha, em outubro de 1974, os sobreviventes desolados apoiaram a transferência dos restos mortais de Schindler para o cemitério protestante em Israel. Emelie Schindler morreu em 5 de abril de 2001 e encontra-se enterrada na Alemanha. Em 18 de julho de 1967, Yad Vashen decidiu reconhecer Oscar Schindler como um honorável entre as nações. No dia 24 de junho de 1993, Yad Vashen decidiu reconfirmar a sua decisão original e estendeu o reconhecimento também para a mulher de Schindler, Emelie. Se você nunca ouviu falar desta figura extremamente importante na história judaica da Segunda Guerra, vale a pena conferir o multipremiado A Lista de Schindler do diretor não menos premiado Steven Spielberg. Por se tratar de um filme tocando em assuntos extremamente pesados, vale conferir a classificação indicativa e se você for menor consultar seus pais. Bora conhecer um pouco mais sobre história? Comente, compartilhe e se inscreva nesse canal. Abraço, até a próxima e tchau! Abraço, até a próxima e tchau!